Olha gente, um outro assunto muito grave, viu? Foi identificada uma das ossadas encontradas em Vila Garrido, Vila Velha. De acordo com os exames, a ossada é de um jovem de 18 anos que estava desaparecido. A família agora quer saber o que motivou esse crime. Vamos ver os detalhes na reportagem de Suzy Faria e Sérgio Porto. Luciana não teve dúvidas ao ver na reportagem a imagem da platina e do aparelho dentário que estavam junto à ossada encontrada em Alicrim, Vila Velha. Mas a confirmação veio mesmo quando viu a roupa, a camisa estampada encontrada no local e que o filho usava. Era a roupa da qual ele tinha saído no dia que ele sumiu. Apesar da certeza do coração de mãe, o exame da arcada dentária no DML confirmou oficialmente que o corpo encontrado no local era de Mason Welner Batista Gomes, 18 anos, o filho dela. Teve um desfecho para talvez fazer um pouco mais de paz na nossa alma. Enterro digno. Terminou a primeira parte disso que era uma angústia para a família, encontrar o Mason. E ele foi encontrado. A partir de agora, a família entra numa segunda etapa. Descobrir o que levou à morte dele. Dona Luciana conta que o filho saiu de Colatina para morar em Santana Cariacica. Ficou desempregado para sustentar a mulher. E o filho, que logo chegaria, se envolveu no mundo das drogas. Mason também estava tentando pagar uma dívida que, segundo a mãe, variava entre R$ 1.300 e R$ 2.000, deixada para trás em Colatina. e pela qual ele vinha recebendo ameaças. Estava se envolvendo com o tráfico de drogas, mas era tudo muito recente. Segundo ela, dez dias. E também, depois do desaparecimento dele, eu fiquei sabendo que ele esteve recebendo algumas ameaças de um problema que ele tinha com a Colatina, de uma dívida que ele tinha, não de droga. Já tinha gente aqui em Cariacica atrás dele, só faltava saber onde ele morava. A outra ossada seria de Vitor Curbani Matias, de 21 anos. Em contato com a família dele, Dona Luciana descobriu que será necessário fazer o exame de DNA. O colega dele, eu tive em contato com o irmão, ele disse que já foi feito o exame de DNA, que estão aguardando o resultado. O do mês saiu mais rápido, porque não foi necessário fazer o exame de DNA, foi feito só pela cara dentária, né, que estava preservada. Então já saiu rápido, a gente só está aguardando a liberação do juiz. Agora, o que ambas as famílias esperam é saber o que levou à morte dos dois jovens e por que, se foram vistos em Cariacica, acabaram sendo encontrados em Vila Velha. Descobri a causa, os motivos, o assassino do meu filho. E eu espero que, a partir de agora, a gente tenha um pouco mais de atenção e um pouco mais de empenho das autoridades. E eu espero que, a gente tenha um pouco mais de tempo Eu também vou te ajudar o meu filho. Até a próxima. porque eu tenho um pouco mais de tempo, você me conmeu, e eu vou me amar as minhas e eu.